Música Ensinou Jesus a seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestes atenção a trave que está no teu próprio olho? Como viver esse evangelho no dia de hoje? Quando eu julgo ou falo mal do próximo, sem me dar conta, coloco-me acima dele. O meu ego sobe como que num andame. Quando o ego sobe, vai junto o orgulho, a arrogância e também vai junto a tristeza, fruto do egoísmo. Sobe o egoísmo e baixa a alegria, a serenidade, a fraternidade, a amizade, a vida cristã e o ser humano torna-se, às vezes, um monstro, governado por seus instintos animalescos. A correção a tudo isso é a simplicidade e a bondade de coração. Música Música